É claro que os encontros com as autoridades e personalidades do agronegócio nos permitem abordar temas que são de interesses do nosso produtor. Deputado Luiz Carlos Raiz, nós vamos falar agora sobre questão de dívida ativa. Primeiro vamos falar o que é a dívida ativa, qual é essa que encaixa nesse nome? Nós temos dívidas antigas, lá dos anos 80, dos anos 90, que foram securitização, pesa, lá atrás. Depois essas dívidas foram transferidas para o Tesouro Nacional. Era naquela época daqueles juros mais malucos do que tudo? Sim, nós tivemos num mês um juros de 84%, imagina, onde os produtos corrigiram lá 41% e o juros 84%. Então havia descasamento inclusive nisso. Então com isso, aquelas dívidas velhas, nós estamos hoje na medida 733, já está em vigor. Então os produtores de Goiás ou do Centro-Oeste todo, que estão ligados nessa questão, que tem esse problema, alguns já tem procurado o nosso gabinete, são esses débitos velhos que tem descontos que vão de 60% a 95% de acordo com o valor que foi inscrito na dívida ativa. Então você que está nessa situação, procure a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aí do Estado de Goiás, a Secretaria da Receita Federal deve ter as informações. Nós estamos disponibilizando também no nosso site, lá do gabinete. O próprio Banco do Brasil pode lhe orientar com informações. Você procure uma agência do Banco do Brasil como quitar a dívida ativa. Tem valores expressivos com descontos de 60% até 95% dos débitos inscritos até 31 de dezembro de 2014. E nesse momento, nessa mesma medida provisória, o relator Júlio César, que é lá do Piauí, nós estamos trabalhando, eu sou vice-presidente dessa comissão, para que a gente possa incluir também produtores que foram inscritos em 2015 ou em 2016, que ainda não entrou, até 2014 tem muita gente que já está negociando com valores para liquidação expressivos. As contas chegam a baixar 80% do valor. Então é o recado que eu dou, trabalho porque conheço a questão lá dos anos 80, sou produtor dessa ocasião, então é importante que os produtores que têm dívida ativa possam participar. E não é só produtores grandes, médios ou grandes, que têm problemas nos anos 80. Recentemente, quem tem o Banco da Terra, quem tem o crédito fundiário, por exemplo, tem contas dessas operações de crédito fundiário do Ministério do Fundo Agro, que foram jogados também em dívida ativa. Então essas questões todas, hoje, o produtor pode pagar esse débito com um valor extremamente reduzido. Por isso que a gente chama atenção, para que procure a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Isso não deve ter em qualquer município, mas nos municípios maiores, ou na capital do estado, ou o próprio Banco do Brasil, a gente está pedindo que a Direção Geral lá em Brasília possa disponibilizar para que qualquer agência do banco, isso tem praticamente em todos os municípios, possa prestar informação aos produtores que estão com problemas com relação às dívidas de até 2014, já inscritas, ou 2015, 2016, que nós ainda estamos trabalhando para votar até o final desse ano e sancionar essa lei, discutindo com o governo e com a Comissão Especial, com a Câmara e com o Senado. E uma outra situação, securitização e pesa, quem está em dia, securitização, pesa ou recópia das cooperativas, quem está em adimplência, em dia, nós estamos propondo também uma liquidação com um desconto significativo. Nós já tivemos isso em 2011, isso já passou, e nós estamos voltando de novo, negociando com o governo, para ver a gente pode fazer uma limpeza também nas contas de securitização, pesa e recópia das cooperativas, quem tem essas operações em dia, primeiro quem está na dívida ativa atrasada, e depois quem está em dia, nós estamos propondo para que ele possa fazer essa negociação, também com desconto significativo para poder liquidar essa operação. Normalmente, quando vem essas oportunidades, elas têm um prazo determinado, isso já está com esse prazo definido, até quando o produtor pode procurar? No caso das dívidas inscritas até 2014, nós estamos em 2016, ele tem prazo para negociar essa operação, para saldar a operação, até dezembro de 2017. Os valores que nós calcularmos hoje serão corrigidos em torno de 1% ao mês, 1 e pouco ao mês, cada mês. Se ele acertar em agosto é um preço, em setembro é outro preço, em novembro é outro preço, em janeiro é outro preço, terá um acréscimo. Mas já tem uma forma de calcular com esses valores expressivos de desconto, isso é o mais importante. Agora, quando você falou da questão daquela inflação de 84%, acho que para todos nós que vivemos aquele período, aquela daquele mês foi a mais marcante, porque ninguém esquece os 84% de inflação em um mês. E você colocou muito bem que os produtos foram corrigidos em 41%. Foi ali que o produtor ganhou o nome de caloteiro. E eu gosto sempre quando vem, a gente está explicando isso, porque temos nos nossos telespectadores, que são os formadores de opinião, que eles levam a informação adiante para mostrar que era uma situação impagável, onde o produtor de fato não tinha jeito e era um governo que estava completamente torcido ali. Não é isso, deputado? É, por essa razão, o chamado Plano Collor é uma outra situação, que nós estamos também discutindo isso, porque isso aí, o produtor, já existem ações ganhas, que o Banco do Brasil tem que devolver para o produtor, Plano Collor, por causa desse descasamento. E hoje tem a União também, já acionou muita gente da dívida ativa com contas que são indevidas. Outra situação, que também se discute, e muitos produtores do Brasil inteiro entraram com ações da Justiça para reaver esse chamado Plano Collor lá em abril, se não me engano, de 1990, março de 1990.